Fala, Brasil Violão! Tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento e venho através desse vídeo aqui para poder tirar suas dúvidas de todas as minhas apostilas, para você desenvolver de forma rápida no violão. Cifras onde você vai encontrar que não tem na internet, da maneira que eu simplifiquei, eu editei, para você evoluir cada dia mais no violão e sem precisar daquele conhecimento teórico profundo de música. São cifras muito simples para você conseguir trocar rápido, até mesmo desenvolver o seu ministério e montar um ministério de louvor na sua igreja e poder adorar o nome do Senhor. Então vou responder algumas perguntas frequentes e você vai sair desse vídeo sem nenhuma dúvida sobre minhas apostilas e garanto que você vai adquirir a sua abaixo. A resposta é sim! Você consegue imprimir sim todas as minhas apostilas, até porque eu já fiz com essa intenção também, tá? Lembrando que minhas apostilas são apostilas digitais, onde eu preparei para você aprender a tocar no celular, no computador, até mesmo no tablet. Porém, você que tem a intenção de usar o caderninho e poder imprimir, eu já preparei arquivos separados também. A apostila tem ela completa e também arquivos separados, onde você consegue imprimir cada papelzinho para você executar e levar o seu livrinho para a sua igreja, tá bom? A resposta é sim! Você vai aprender primeiramente os desenhos gráficos do ritmo, onde você vai ver aquelas setinhas para baixo e para cima e os dedos que você vai usar também, polegar, indicador, da maneira que você deve executar. O ritmo você vai ver nesses desenhos gráficos, o acorde vermelho e o acorde azul, onde eu te ensino a fazer cada batida em cima de cada acorde. E além de ter um vídeo onde eu te ensino na prática, tá? De cada louvor, tá bom? Então vai ter um vídeo também em cima de cada louvor para você executar o ritmo de maneira fácil, onde eu te ensino ali na prática, passo a passo. Essa é uma pergunta que vem tendo frequentemente, que se tem pestana na minha apostila, eu digo que não, que são apostilas simplificadas. Então eu omiti todo tipo de pestana em acordes que muita gente aprende pestana, eu elaborei eles de forma sem pestana para você conseguir tocar de maneira fácil. Então como eu falei, você não precisa ter o conhecimento profundo teórico para aprender a tocar as cifras que eu simplifiquei. A resposta é bem simples. O acorde vermelho é um acorde de quatro tempos e o acorde azul é um acorde de dois tempos. Por quê? Na canção a gente sabe que tem aquelas batidas, tem um acorde de troca mais rápido e um acorde que fica mais tempo. Então eu diferencio nessas cores. O acorde vermelho é um acorde que você fica mais tempo, porque eu também te explico isso no vídeo dos ritmos, tá? E o acorde azul é um acorde de troca mais rápido. Então vai te facilitar muito para você saber executar o ritmo em cima de cada acorde para você saber o tempo da música, tá? Minhas apostilas, elas são separadas em dois tons de diferentes alturas, sendo um para tom masculino e um para feminino. Porque eu garanto que um tom você vai conseguir cantar, você que é homem, e um outro tom não, que você vai executar para uma mulher cantando, tá? Então vai ser muito fácil. Por que esses dois tons diferentes? Porque você pode usar o capotrache e tocar em vários tons. Mas tem a exceção da apostila da harpa cristã, porque é a única que vem com três tons diferentes para cada música, tá? Então tem um adicionado um tom a mais na apostila da harpa cristã. No momento da compra da apostila, peço que você vê se você está colocando um e-mail certinho. Se atenta a essa parte, tá? Porque assim que você comprar, ela vai chegar no seu e-mail. E se você tiver colocado uma letra ou outro, faltou ali, não vai chegar. Então se atenta na hora de colocar o e-mail, porque vai ter o acesso direto por lá. Ela vai chegar no seu e-mail para você poder acessar. Depois que você receber o acesso no seu e-mail, vai aparecer uma coisa para você redefinir uma senha. Você vai entrar com sua senha, vai colocar sua senha, e você vai abrir uma pasta, onde você vai extrair a apostila e salvar no seu celular, salvar no seu e-mail, tá bom? Então, dependendo se a apostila demorar um pouco a abrir, pode ser o leitor de PDF, mas isso varia de cada celular, tá? Você pode baixar um leitor de PDF, sem problema nenhum, na Play Store ou no iOS, e você poder executar a apostila de maneira fácil e rápida. Então depois de eu responder algumas perguntas que tem tido frequentemente, garante que você vai adquirir a sua apostila logo aí abaixo, tá? Você pode apertar em ver mais de cada apostila para você ver a lista de louvores do que você vai aprender dentro de cada apostila, e também os valores específicos de cada. Então, aprendiz do violão, é isso aí. Fique com Deus e um forte abraço!